Olá amigo, mais um vídeo aqui sobre o crossover. Está chegando a hora de eu devolver esse aparelho, então eu tenho que aproveitar e fazer os últimos vídeos aqui sobre ele. Então, esse vídeo aqui vai ter um tema que vai ser o seguinte, o crossover ativo pode melhorar o meu som? Eu vou tentar responder isso. Bom, fiz vários vídeos aí então sobre isso, sobre esse assunto. Aqui uma certa síntese do panorama. Se eu não tiver o domínio de fazer bobinas, montar crossovers muito bons para minhas caixas, com perdas mínimas, com o valor correto da indutância, usar o valor correto da capacitância. Vocês vão perceber aqui que o meu MA800 está marcando a gata, que é o overhead. Ou seja, ele está sobreaquecido, mas é fake news, ele não está superaquecido. É os capacitorzinhos aqui da placa que eu não troquei ainda. E passa um tempo que ele começa a mostrar isso aqui do nada. Então eu não reformei as placas aqui do que ele chama de microprocessador. Aqui na frente tem uma placa, duas placas na verdade, na verdade três placas aqui na frente, que fazem análise de vários sensores que tem no MA800 e não tem no PA800. Então esses vários sensores, essas placas aqui da frente analisam e mostram aqui a condição. Ela está analisando errado, dá alguns minutos de uso, uma meia hora, e ele mesmo frio, ele começa a mostrar essa mensagem aí. Não se preocupem. Então se eu não tenho condições de montar meu próprio crossover, se eu não conheço e domino a impedância dos meus drivers, dos meus alto-falantes, dos meus tweeters, se eu não sei qual é a curva, eu não domino essa parte do conhecimento para fazer isso. Eu não tenho domínio nenhum, eu não sei como proceder para ter a melhor bobina, não sei como fazer para associar os capacitores que vão compor o crossover. Então se eu estou nesse nível, o crossover ativo pode melhorar o meu som, o teu som. porque ele faz essa divisão de maneira muito eficiente. Então talvez o crossover ativo para algumas pessoas seja a maneira mais fácil de chegar a um objetivo com mais precisão, de separar as frequências que vão para as caixas. como custo disso, como pagamento disso, a pessoa vai ter que usar 3 ou 4 amplificadores iguais, no caso de um som de alta fidelidade, ou se quiser um som bonito, pode usar qualquer amplificador. Eu tenho o Super Twitter, pode usar aqui em cima um PA-400. Eu tenho o corneta, sei lá, D300, com a corneta tal, pode usar um PA-400 aqui. Eu tenho aqui um médio grave, sei lá, um Snake. Pode usar aqui um PA-800. Eu tenho aqui um woofer, sei lá, da Selenium WPU. Aí pode usar um PA-800 aqui. Tudo isso com a separação aqui do crossover vai dar um som muito bonito. Então eu sempre diferencio, qual é o objetivo que a gente quer chegar. É som bonito, o som que a gente sonhou a vida inteira, aquele som, não estou falando do aparelhagem, eu estou falando do que a gente escuta dela. Então, qual é o objetivo? É fazer um som bonito, que impressione, ou tentar se aproximar da alta fidelidade. Então tem esses dois lados. Então se a gente quer som bonito, pode ser amplificadores diferentes aqui. PA-400, PA-400, PA-800 e PA-1800, por exemplo. Porque, geralmente, quem está no caminho do som bonito, está usando super tweeter, corneta, alto-falante de cone duro, mid-bass de cone duro. Claro, mid-bass geralmente é de cone duro, né? Aí vai ter que usar amplificadores diferentes. Porque as vias vão ter rendimentos diferentes. Aqui, no caso, para alta fidelidade, as vias têm o mesmo rendimento. Então, tem que usar amplificadores iguais, né? Então, o preço a pagar é ter que usar três ou quatro amplificadores para não aprender a fazer isso aqui. Então, ou eu aprendo a fazer isso aqui e faço bem feito, correto, e eu conheço meus alto-falantes, eu conheço as respostas, eu conheço as impedâncias dos meus alto-falantes, eu conheço bastante sobre eles, eu tenho os manuais, os PDFs. Então, se eu conseguir dominar esse conhecimento dos alto-falantes, eu vou conseguir fazer, eu vou estudar como fazer bobinas, né? Os sites de cálculo de crossover dão os valores, e a gente só tem que enrolar e chegar naquele valor, né? Então, o alinhamento que eu sempre uso é Hilley, ele dá bobinas maiores, com valores de indutância maior e capacitores com valor menor, tá? É um crossover que ele alivia a impedância nos pontos de corte, então eu gosto muito, eu prefiro o crossover Hilley, e ele resolve bastante problema de cancelamento de fase entre as vias, tá? Então, eu gosto muito dos crossover Hilley, tá? Eu acho que esse aqui não é Hilley, é um outro alinhamento, é um bezel, ou é o battlewatch, né? Então, eu acho que esse aqui é um outro alinhamento, não é Hilley, tá? Eu gosto bastante do Hilley por causa dessas vantagens aí, né? O ponto de cruzamento dele é no menos 6 dB e dos outros é em outro ponto, é em menos 3, né? Então, é um outro estudo que tem que ser feito sobre crossover, tá? Sobre alinhamento de crossover. Então, se eu optasse por enrolar com outro alinhamento, as bobinas iam ficar com menos fio, né? Mas o crossover acaba pesando no ponto do corte, né? Isso aqui alivia a impedância no ponto do corte. Bom, então é isso, né? Se a gente não tem o conhecimento, não vai querer ter o conhecimento, então tem que arcar com vários amplificadores, um monte de fio, né? Para as caixas, um monte de fio de alimentação, um monte de fio de cabo RCA, aqui, né? Que eu já mostrei nos outros vídeos. Um monte de aparelho ligado no rack, um monte de espaço ocupado no rack, mais consumo de energia, tá? Então, é o preço que a gente tem que pagar, né? E se a gente conseguir dominar essa técnica, né? De dominar os crossovers, dominar as curvas dos alto-falantes, né? Dominar as características ali, a gente consegue fazer crossovers que não perdem nada para um crossover assim, tá? Então, na verdade, se esse aqui for um bezel e esse aqui for um relay, para o som é melhor o relay, tá? Ele evita um pouco de cancelamento, tá? Então, quer dizer, a gente até, muitas vezes, consegue fazer o resultante do som ficar melhor com um crossover passivo por causa do alinhamento. A gente consegue fazer um alinhamento diferente do alinhamento que é um crossover ativo, né? Eu não sei se existe crossover ativo que não seja processado, tá? Não estou falando de crossover que tenha um computador dentro, tá? Eu estou falando de crossover assim, tá? Com componentes discretos, né? Sem inteligência, digamos assim. Eu não sei se existe crossover desse tipo aqui, analógico, né? Que a gente consiga mudar o alinhamento, né? Trocar de Header para bezel ou para Theurch, né? Então, talvez exista, mas eu não conheço, tá? Geralmente, o alinhamento do crossover é fixo, né? Eu acho que o da gradiente é fixo e o dos outros fabricantes, o da Nashville também é fixo, não dá para trocar o alinhamento, né? Dá para trocar aqui os cortes, mas o alinhamento em si é difícil de... Eu acho que é difícil de um crossover ter essa possibilidade, tá? Desses analógicos, eu não estou falando de crossover computadorizado digital, tá? Como eu trato basicamente de aparelhos analógicos, né? Então, quando eu me refiro, eu me refiro a coisas do mesmo gênero, né? Então, muitas vezes eu consigo uma vantagem em usar um alinhamento Healy com crossovers passivos aqui que eu não teria com um desses, tá? Porque o alinhamento é fixo, né? Então, é esse o panorama, tá? Talvez, se eu não dominasse isso aqui, eu usaria um desses. Mas como eu consigo dominar isso aqui, eu consigo aqui, nesses crossovers, uma otimização que não perde nada para um desses. Então, para um leigo, eu acho que um ativo talvez seja a melhor escolha, né? Se a pessoa é, digamos, já mais avançada, talvez seja o caso de estudar, se aperfeiçoar e começar a fazer seus próprios crossovers passivos, né? Com alta qualidade, né? Com perdas reduzidas, com alinhamento mais adequado para alta fidelidade, né? do que usar o ativo, né? O ativo é bom, não é ruim, mas a gente paga um preço alto aí, em espaço, né? Que hoje em dia está complicado de a gente ter espaço, né? Então, o espaço é uma coisa valiosa, né? Tem outro problema aqui com o crossover ativo que eu me lembrei agora. Eu vou usar esse amplificador aqui para tocar meu tweeter ali. Se alguém vier aqui e desligar esse botão, vai baixa a frequência para o meu tweeter. Ele vai queimar. Se esse amplificador aqui entrar em curto com um dos transistores de saída e o relé tiver jampeado, vai descer para o meu tweeter. Então, queima o tweeter. Já com o crossover passivo, vai ter um capacitor no meio do caminho, né? Então, já o tweeter não queima. Pode ser que queime o woofer, né? Porque o woofer é o único que está ligado sem capacitor em série, né? O mid-range tem o capacitor em série e o tweeter tem o capacitor em série, mas o woofer não tem o capacitor em série. Então, com o crossover passivo só queimaria o woofer. se eu deixasse ligado, né? Entrando desse seno alto-falante, queimaria um só. Se for o ativo, a gente teria que botar uns fusíveis lá nas vias, lá dentro aqui, né? Vim aqui no tweeter, abrir, né? Colocar um tweeter, colocar um fusível aqui em série com o tweeter para esse tipo de coisa, né? Vai estar o tweeter ligado direto na saída do amplificador, vai estar o mid-range direto na saída do amplificador, né? Então, de repente, alguém vem aqui, né? Desconecta o RCA, o RCA dá um mau contato, né? E entra ali um transiente de 60 Hz, né? Aquele bzzz... Entra no tweeter, o tweeter, se não tiver com o fusível ali adequado, em série vai queimar. A mesma coisa com o mid-range, né? De repente, alguém mexe aqui nos cabinhos, né? Ah, vou mexer aqui, vou desconectar, tá tudo ligado, e dá aquele bzzz... Naquele que a gente conhece. E aí vai 60 Hz, né? 120 Hz ali, daquele ruído diretamente para o mid-range. Possivelmente ele vai queimar. O mid-base, ele vai aguentar, o médio grave, e o ufer aguenta também, tá? Se entrar um ruído de... Problema de cabo de RCA, né? Se a gente tocar o dedo na ponteira do cabo RCA, o ufer aguenta, o mid-base aguenta, mas o mid-range não aguenta, né? O tweeter não aguenta esse tipo de coisa, esse tipo de problema. E a gente sabe o que acontece, né? Com o crossover passivo, vai estar essas duas vias, e essa aqui também protegidas, através de capacitor, né? Então vai chegar lá no Twitter, só a frequência que ele está especificado para trabalhar, né? Se o crossover estiver certo, né? Se o crossover passivo estiver certo. Então, ajuda a proteger permanentemente os dispositivos da caixa, o crossover passivo, tá? Meio que encerrando, né? O crossover ativo vai melhorar o som? Sim, se eu sou um leigo, vai melhorar o som, porque ele facilita muito, tá? Vai melhorar mais do que com o uso desses aqui? Não. Se eu empregar isso aqui corretamente, o resultado vai ser o mesmo daqui. Então, eu tenho que dominar isso aqui para conseguir um resultado igual daqui. Se eu dominar muito bem isso aqui, eu posso até superar o resultado daqui, né? Os problemas de fase acontecem nos dois, né? Tanto no passivo quanto no ativo. Isso não tem como fugir. O crossover não faz milagre, né? Ele faz milagre no som de PA. No som de alta fidelidade, ele até pode fazer milagre se a gente não domina, ou se a gente não tem uma caixa boa que tenha o crossover bom dentro dela, né? Ah, eu tenho uma caixa, por exemplo, o Polivox lá, que tem um crossover medíocre dentro, né? Não estou falando mal da Polivox, mas a gente sabe que tem caixas da Polivox com crossover medíocre, tem caixas da Sereno com crossover medíocre, tem caixas até da Lando com crossover bem medíocre, tá? Os da Lando, eu diria que são bons até, né? Mas a gente sabe que podia ter sido bem melhor, né? Então, se a gente tem dentro da caixa um crossover medíocre e troca para isso aqui, vai ficar ótimo. Agora, se a gente tem um crossover bom dentro da caixa e troca para isso aqui, vai ficar igual, porque o crossover ativo, ele não é um dispositivo para melhorar o som. Ele só vai conseguir melhorar o som comparado com um crossover passivo ruim. Comparado com um crossover passivo bom, vai ficar igual, né? Ou, dependendo do caso, como eu gosto muito do Healer, né? Se esse aqui não for Healer e esse aqui eu enrolar para Healer, pode ser que eu consiga uma performance de áudio melhor com esses aqui. Tá? Sempre vou ter um pouquinho de perda aqui, né? A perda é normal, tá? A perdinha vai ter uma certa perda por causa da resistência ômica. Mas isso a gente compensa no volume, tá? E essa perda, certamente, se a gente for medir, é desprezível, tá? Não é uma coisa que vai deixar de ir para o alto-falante, tá? O que vai acontecer? O conjunto de bobinas e capacidores vai consumir do amplificador, né? E vai deixar, digamos assim, o amplificador mais quente, tá? Digamos, eles vão constituir uma impedância um pouco mais baixa para o amplificador. É uma carga que vai pesar mais o amplificador isso aqui, tá? O cursor vai pesar mais o amplificador. Mas não quer dizer que vai impedir que chegue no alto-falante aquela tensão que deveria ter chegado. Essa impedância aqui, que essas bobinas têm, e vai prejudicar um pouquinho o amortecimento do sistema, né? Se a gente não cuidar a resistência das nossas bobinas, se a gente fizer bobinas pequenininhas, com fio fininho, a gente vai ter uma grande perda em amortecimento, tá? Então, se o nosso amortecimento era a 100, de repente vai ficar 30, né? Agora, se a gente caprichar nas bobinas, de repente nosso amortecimento era 100 e fica 80, tá? Então, é um detalhe de caprichar na bobina ou não. 80, um amortecimento de 80 já é muito bom. Não é uma perda que a gente vai perceber, tá? A gente percebe diferença de amortecimento ali abaixo dos 10, tá? Então, 5 para 10 a gente percebe, 1 para 5 a gente percebe muito, mas aí 10, amortecimento de 10 para 20 a gente já praticamente não percebe. E cada vez se percebe menos, né? Então, trabalhar lá acima dos 50 de amortecimento já não tem mais prejuízo, né? Crossover não é um dispositivo para deixar o som bonito. Ele é um dispositivo para separar as frequências, né? Assim como o crossover passivo, né? Se o crossover passivo for muito ruim, a gente vai notar a diferença quando a gente passa para o ativo, tá? Mas, se o crossover passivo for muito bom, é possível que fique igual ou melhor do que com o crossover ativo, né? Dependendo se o alinhamento do crossover ativo for um ou outro, né? Se o crossover ativo for um relay, a gente vai comparar com o crossover passivo bem feito relay, né? Aqui a gente sempre vai ter uma perdinha, né? E com o uso desse aqui, não, né? Então, pode ser que eles se igualem, pode ser que até o ativo aqui tenha uma certa vantagemzinha, né? Se ele for, na minha opinião, um relay, né? Esse aqui eu acho que não é relay, esse aqui é um outro alinhamento, né? Esse aqui sempre vai ter uma perdinha, mas não ocupa muito espaço. Esse aqui não vai ter a perdinha, mas olha o espaço que ocupa o sistema com ele, né? E olha o cabramento que ele exige no rack aqui no sistema. Então, eu acho que para residencial, no meu caso, é um bom crossover passivo, né? E não preciso, no caso aqui do ativo, tá? Então, quem não dominar, é melhor optar por um ativo e fazer a divisão aqui das frequências, tá? E ele ajuda realmente bastante nesse sentido, né? Se a pessoa é leiga, eu acho agora, né? Conhecendo o aparelho aqui, é um grande aliado aí, né? Para a gente conseguir ou um som de alta fidelidade, né? Porque vai ter pessoas que querem alta fidelidade, que vão querer usar um desses e vai ter pessoas que só querem separar o som para fazer um som bonito lá com caixas, digamos, não para alta fidelidade, né? Então, vai servir para os dois públicos, né? Tanto para quem busca som bonito, quanto para quem busca alta fidelidade, né? Quem não domina a técnica de fazer os crossovers, isso aqui vai ser a melhor saída que tem, tá? Apesar desse ruidinho de fundo, né? Que ele apresenta, mas dá para, digamos assim, usar, né? Então, é isso aí. Um abraço.